Hoje quero falar a vocês sobre vencer e perder. Quando o Granamir travou a terrível disputa com outro dragão, ele venceu de maneira limpa e justa e parou. Ele o deixou porque quando alguém se aproveita por ter sido vencedor, ele de fato perde. Lembrem-se, é importante ser um bom perdedor, mas às vezes é igualmente importante ser um bom vencedor. Vencer não nos dá o direito de sermos grosseiros. Até a próxima.